Uma bebê de três meses foi atendida no hospital da cidade de Sarduá depois de ser vítima de uma lesão corporal. Segundo a polícia militar, a suspeita é a mãe da criança. A PM foi acionada até a unidade de saúde pelas conselheiras tutelares e registrou a ocorrência. No laudo médico, consta que a bebê tinha suspeita de traumatismo craniano encefálico, supostamente causado por maus tratos. As autoridades ficaram sabendo do caso nesta quarta-feira, mas a vítima está hospitalizada há uma semana. Ela precisou ser transferida para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Nos registros do conselho tutelar, constam que a mãe da bebê tem outras ocorrências de maus tratos contra os demais filhos. Em um dos casos, a criança precisou ser afastada do lar. A suspeita não foi presa devido ao período do flagrante ter passado. A ocorrência foi registrada para que as autoridades tomem as medidas cabíveis.